o que tem de cravo na perna a boca ainda ó fácil assim é fácil fura ele abre a boca dele aperta ó que bitela sai fácil fácil ó ai que grande nu furou ele sai rapidinho agride menos a pele olha e bitela insatisfação gostoso e aperta gravo comichão ó só dar uma furadinha nele aperta sai fácil fácil vai ser grande até que não menor no canto da boca deve doer pra caramba ah diacho vamos ver onde é que tem mais ah mas já mitela ó nu ó tá quente ó nossa mano nu que bitela esse é grande ó furou apertou esse também vai ser grande quer ver ó tamanho do gargato ó esse também é grande furou apertou empurrou que sensação boa aperta a cravo é bom demais isso aí tem preto a luta e foi pequena a norma é muito grau a pele oleosa em ó ó ó ó ó ó ó ó vai que grande dois branquinho e E aí cada um vai me derrubo E aí vai que bonito é bonito mais não a rádio E aí e a do que dois na vez e parece uma gelatina E aí A pele como é, dá para ver que a pele é bem oleosa Furou, apertou e pirou E aí Adoro reagir a esses vídeos, é bom demais Oh, olha, eita Eita diacho Oh Tô com vontade de apertar uns cravos Olha que tanto Nossa, não tem muito Eita E essa aí é profissional mesmo Engraçado que esses aí não estão com a boca preta Geralmente são com a boca preta Ó Apertou Aí solta é sangue Ai que bitelo Chega até brilhar É Solta é sangue E aí Ai, macho Esse é bitelo Ó Tá furando ela Furando a boca dele Furando a boca dele Sai fácil, fácil Precisa fazer muita pressão, não? Furou Não precisa apertar muito Parece um largatinho Não precisa mais O que é que é? O que é que é? Espetadinha, apertadinha e pula pra fora. É relaxante ver estes vídeos, é bom demais, ó, furou, apertou, furou. Tá cabelalhado? Será que é sombra ser? Mas tem que sair, furei que sai, isso, fura, ali ó, só furar que sai fácil. Agrade menos, vi na internet, vi na internet que furando ele assim, o cravo assim ele agrede menos a pele, porque aí eu faço menos pressão na pele pra ele poder sair, fura ele e espirra fácil, fácil. Tá cabelo? É só amarelo, clarinho, uns é amarelo, outros é mais claro. É só amarelo. É só cabelo, é só amarelo. É só cabelo, é só amarelo. É só amarelo, é só amarelo, é só amarelo. É só amarelo. não é, dá uma cutucadinha boa na unha, eita, sai com a pele igual a peneira toda furada, eita, sai com a pele igual a cheapinspkana disadvantages, eita, sai com a pele que nem faz. verdade, não funciona, é o seu Called-se do mundo está ample, eita, sai com a pele maris? Amém.